Oi, meninas e meninos! E aí, tudo bem com vocês? Então, o segundão, a voz tá 100%, já voltou e hoje tem o lançamento, gente! Meu novo curso de automaquiagem acabou de lançar, isso mesmo, vou contar mais dele durante o vídeo pra vocês. Gente, do sábado eu tô feliz! E eu queria fazer uma maquiagem com acabamento profissional, pensando nisso. Faz tempo que eu não faço maquiagem com acabamento profissional, então eu só vejo essa foto aqui, ó, gente, que é maquiagem, tipo, é feito Photoshop, realmente muito acabamento e sempre quando eu faço essas peles, tem um vídeo bem antigo que eu fiz, inclusive que vocês amaram, e hoje eu resolvi trazer essa opção mais rosê, delicada, que eu sei que vai agradar algumas de vocês. Então, eu espero muito que vocês gostem da aula de hoje, porque vai ser quase uma aula, né? E também dessa novidade do curso Automake Pro. Eu quero saber quem vai ser minha aluna! Deixa muito, 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 muito like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra ficar ligadinha em todos os vídeos e também ativar as notificações. Então, chega de papo e bora lá ao vídeo! Eu consigo perceber nessas duas fotos que tem bastante tratamento de imagem na pele, mas a pele tá impecável, a tonalidade do contorno, do blush, combinando com batom, com os olhos, sobrancelha, bem essa proposta, então eu espero que vocês gostem. Vou começar hidratando minha pele, ela já tá limpa, eu vou usar o Blank Cream da minha marca, que é um hidratante que eu adoro, porque dá certo com quase todas as bases, não abre, não esfarela, tá? E aí eu queria avisar vocês também que a promoção acaba hoje, do site. A gente tá com uma promoção, eu não tinha avisado vocês aqui do YouTube, era dia do cliente, e aí hoje é o último dia, porque era até o último dia do mês, né? No caso, hoje é dia 30. Comprando dois produtos, então você pode comprar o facial e o dos olhos, você ganha o Blank Tonic, eu vou deixar o bandezinho aqui do site pra vocês. Então aproveitem que hoje é o último dia, vocês ganham de presente o terceiro produto, e aí vocês pagam dois e levam três produtos, tá, gente? Quem quiser aproveitar aí, quem tá precisando de pôr estoque, ou quer conhecer a marca, a gente tá com essa ação, que é acabar hoje. Enfim, ó, apliquei ele e vou aplicar também o Blank Glow Eyes. Eu já tinha aplicado o tônico em todo o meu rosto antes de começar o vídeo, pra fazer a parte de limpeza. Eu vou espalhar uma quantidade maior pra poder vir aqui pra pele também, ó, pra trazer esse vício pro rosto, porque eu vejo a pele bem iluminada. Então eu vou, além de hidratar as olheiras, ó, hidratar aqui a região das têmporas com o Glow Eyes, ó, que aí traz esse vício já pra região. Vou usar primer hoje, vocês sabem que eu não tenho muito costume, mas quando é uma pele com efeito Photoshop, eu quero dar uma suavizada aqui nos poros, pra deixar essa pele mais lisa, e também trazer um glow. Eu vou usar esse primer que eu adoro, que é da Hair Beauty, que é o primer iluminador da marca, ó, esse aqui. Ele tem essa textura glow, perolado também, que não te deixa cintilante. Ele te deixa com um acabamento rica, assim, maravilhosa. E é pele iluminada, sem poros. Então, sim, gente, quando eu quero fazer uma pele com efeito mais Photoshop, aí eu gosto de usar um primerzinho. Eu adoro usar primer de iluminador, porque dá esse disfarce óptico, sabe? Então é mara. Olha isso, que lindo. Ele tem silicone, ele é bem fininho, ó. E vou espalhar aqui em todo o meu rosto. São dicas profissionais. Vou aproveitar o gancho e vou falar do curso Auto Make Pro. Gente, foi dois anos pra desenvolver esse curso, vocês têm noção disso? Então eu demorei muito, porque não é fácil abordar assunto profissional, de uma forma fácil e didática pra auto maquiagem. Então eu desenvolvi ele. A gente tem, sim, aulas sobre produtos. Como a gente sabe qual produto é compatível com qual, eu ensino vocês também a como ler ali os produtos e identificar quais tem silicone, quais tem óleo, quais são produtos mais hidratantes, humectantes, emolientes. Enfim, eu explico um pouco sobre ingredientes de produtos, sim, nesse curso. Eu também explico sobre colorimetria, sobre tom de pele, porque eu acho super importante quando a gente vai comprar a cor da base, acertar bem certinho, ficar tudo bem harmônico. Como aqui na foto, a gente consegue ver que não tem nada criando contraste. Então é muito importante a gente aprender sobre saturação, escala tonal. Eu abordo isso na auto maquiagem, de uma forma bem didática. Tem várias apostilas, tem o certificado que tá lindo, e tem aula, obviamente, de pele resistente. E aí, quando eu fui fazer esse curso, eu pensei, nossa, tem muita gente vendendo a sua pele resistente. Eu pensei em fazer um curso com a minha pele resistente. Mas daí, gente, eu pensei, eu vou aumentar. Vou colocar mais coisas, mais assuntos. E são esses assuntos teóricos que eu expliquei pra vocês. Tem também como analisar o formato de rosto e de olho. E aí tem a parte prática, que tem a pele blindada, a pele resistente, digamos assim, né? A prova de água, a minha técnica com os produtos, a minha combinação, que, tipo assim, a pele fica super resistente. É só produtos nacionais. Depois da pele resistente à água, tem a pele resistente, que ela é diferente. Ela não é a prova de água, mas é uma pele que dura muito, todo o dia inteiro, que eu fazia muito profissionalmente. E tem a pele mais leve e tudo mais pra eventos. E tem três esfumados de olhos lindíssimos. Tem delineado, aquele delineado agulha que tá bem alta. Aí tem um esfumado degradê super lindo, análogo, que eu ensino a usar a cor de uma forma inteligente pra automaquiagem com delineado infinito. Então, assim, e tem a maquiagem Beauty, que é uma maquiagem que traz muito acabamento, mas, obviamente, pra automaquiagem. Então, assim, você vai conseguir um acabamento profissional em casa. Muitas vezes você faz, sua maquiagem não fica igual ao do maquiador, porque tem detalhes que fazem a diferença. E eu vou ensinar tudo isso minuciosamente dentro do curso. A presta tá muito bacana. Quem me perguntou quanto que ia ser... Gente, olha só. É 12 vezes de R$11,97. Você consegue comprar esse curso. Então, assim, gente, 12 reais é muito barato. Perto de muito... É mais barato com batom que qualquer produto. Então, assim, comprem o curso. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Tem sete dias de garantia. Se você comprar e não gostar, você pode pedir seu dinheiro de volta, porque eu me garanto. Então, eu já tô avisando isso aqui pra vocês, tá? Se você tá na dúvida, eu mando, eu não sei se eu compro. Compra. E aí, se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta, tá? Agora, se você gostar, assista até o final, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Inclusive, vai ter dois encontros só com as alunas pra tirar dúvida, pra falar sobre produto, pra falar sobre como faz a análise facial em casa. Como você analisa seu rosto pra realçar a maquiagem. Então, vai ter dois encontros VIPs, que é como se fosse consultoria. E o desconto de lançamento tem desconto, né, gente? De R$199, ele tá por R$119. Então, se você quiser pagar à vista, é R$119. Mas, se quiser parcelar, são 12 vezes de R$11,97. E eu digo uma coisa pra vocês, às vezes vocês ficam comprando um outro produto caro e não sabem usar, vai fazer o curso automaquiagem, pra lá que você vai ver quanta dica você vai levar pra vida. E vai evoluir a sua maquiagem, vai trazer acabamento pra ela. Então, assim, tá impecável o curso. Tinha que fazer meu jabá, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Enfim, vou deixar o link dele aqui nos comentários fixados pra vocês. Aí, uma coisa bem importante, depois de aplicar o primer, é usar a base realmente do tom da sua pele. E eu quero mostrar isso pra vocês, porque faz muita diferença mesmo. Eu vou usar a base da Kylie Jenner, que eu usei pouquíssimas vezes aqui no canal de vocês, que é uma base mais leve, fluida. Então, ele traz esse acabamento bonito, ó. Tá vendo aqui? Uma base é oliva e a outra é só amarela, não é oliva. Muita gente fala que não sabe como identificar subtom. Então, no curso eu me ensino, deixa eu dar um zoomzinho, ó, baixar a luz. Essa base aqui vai ficar muito amarelada depois do contexto final. Então, a escala tonal junto com o subtom, que dá certinho pra mim, por mais que é um pouquinho mais clara, é essa aqui, tá? Então, o que vai ficar mais natural e vai se difundir mais na minha pele vai ser essa, porque essa tem muito fundo oliva e eu não tenho a pele tão oliva. Ela é amarela, mas é mais oliva. Conseguiram perceber? Gente, quem tem dificuldade de entender subtom, pra ir aprendendo o curso, tá? Então, eu vou usar a minha cor, é a cor 2C, da base da Kylie Jenner, ó. Eu vou vir com a esponjinha, dando batidinhas em todo o meu rosto, que é a forma com que eu mais gosto de espalhar base, tá? Eu gosto de usar a esponjinha porque eu acho que fica um pouco mais natural, ela também suba um pouco de produto, então eu curto. E eu vou trazer também, ó, pra região do pescoço. Tá vendo que essa base, por mais amando, parece que tá clara, mas olha só como ela fecha bem com o meu pescoço, não cria contraste. Se eu usasse aquela outra base, eu ia ficar levemente mais amarelada na região do pescoço, tá? E aí, quando a pele é assim, como essa da foto, ela tem que ter cobertura, mas ela não pode ser reboco. Então, gente, usem bases mais fluídas e que tenham uma boa pigmentação. Exemplo, a da Bruna Tavares é ótima pra esse tipo de pele, porque ela tem uma boa pigmentação e é bem fluída. Só que na minha pele ela abre, então por isso que eu usei essa da Kylie Jenner, tá? Porque ela tem esse acabamento um pouco mais natural, mais fino, mas é super pigmentada. E o corretivo eu vou misturar dois tons, porque eu quero iluminar, mas eu também quero camuflar a minha olheira. Eu vou usar o Born's Way da Too Faced, tipo, mas por que eu não usei aqui com vocês, né? E eu vou usar duas cores, o Vanilla e o Snow. Na verdade, a minha cor bem certinha desse corretivo é a mistura das duas, porque só o Snow fica muito claro e só o Vanilla, olha, gente, como ele é amarelado. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui, ó. Primeiro, este que é mais amarelado, pra vir cobrindo melhor a tonalidade da minha olheira, ó. Só que como eu não quero criar contraste, eu quero que fique tudo bem natural. E aí depois eu venho com o mais claro, pra poder mesclar e ficar bem uniforme, não ficar esse amarelado aqui na região dos meus olhos, ó. Aí eu vou vir e vou trazer o excesso de produto aqui pra testa, ó, como já traz um pouco mais de cobertura. Aqui em cima da espinha eu também trago um pouco, ó. E aí é isso. Uso mais o corretivo na região dos olhos mesmo, ó. Não vou pesar no restante da pele, mas só nessa parte central. Aí agora eu vou fazer o contorno e vou contornar bem esse rosto pra trazer a sombra, ó. Aí eu já quero pedir uma opinião. Gente, eu vou usar um tester aqui pra vocês e eu quero mostrar dois tons pra ver o que vocês acham mais bonito. Um é exatamente o tom Laguna da Nars e o outro é um tom um pouco mais neutro, digamos assim, ó. Deixa eu mostrar, vamos ver qual vocês acham mais bonito. Esse é o Laguna da Nars e esse é o outro tom que eu desenvolvi que é um pouquinho mais frio. Aí eu tô na dúvida. Porque eles têm a mesma escala tonal, então não tem sentido lançar os dois porque eles são parecidos. O que muda é o fundo. Vocês preferem assim, ele é um pouco mais quente, ó. Ou vocês preferem assim, um pouco mais rosado. Eu tô bem na dúvida, eu já quero pedir essa opinião. Mas é quando eu lançar? Não sei! Eu queria já ter lançado no meu aniversário em junho desse ano, mas deu muito bem, ó. É melhor lançar um negócio que sai certinho pra vocês do que lançar e depois tem que fazer recalco. Né, gente? Então, é por isso que eu tô demorando pra lançar esse produto porque eu já tô desenvolvendo ele desde quando eu lancei os cremes. Então faz um... Ai, total! Obviamente, perfeição é complicada. Não acredito que é difícil buscar a perfeição. mas o mais próximo que a gente consiga chegar é o ideal, né? Aí eu queria falar isso com vocês, mostrar esses dois tons e perguntar. Vocês preferem o mais parecido com o da Nars, o tom? Ou o tom mais... rosado ali? Enfim, já me deixou o feedback de vocês. Então eu vou vir com o tom novo que eu tô testando. Gente, acredito que só ano que vem, tá? Aí eu vou vir aplicando ele aqui, ó, com esse pincelzinho que eu adoro, que parece uma patinha da Ruby Rose, que é o GF6. E eu vou vir dando batidinhas, ó, esfumando aqui este contorno. Eu adoro aplicar o contorno dessa forma, ó, vindo dando batidinhas, porque eu já consigo esfumar ele na pele e deixar mais natural. Então, gente, quando você for fazer essa pele mais Photoshop, é legal fazer a pele com produtos molhados, porque você consegue uma naturalidade maior. Vou vir aqui na testa, ó, vou aplicar bastante, porque eu quero invadir o meio da minha testa. Porque, gente, eu tenho o meio da testa bem largo, aqui é menor, então eu preciso trazer sombra pra essa região. Isso é um visagismo na prática, tá? Ó, e a gente vai ter uma aula ao vivo sobre isso, dentro do curso. Aí eu consigo trazer sombra, eu consigo ver que a modelo tá com a testa bem contornada, eu também vou trazer aqui pra mandíbula, ó, venho esfumando, desço aqui pra baixo, vou trazer mais um pouquinho aqui, ó, só pra deixar um pouco mais pesadinho, que ele ficou bem levinho, ó, pronto, maravilhoso. De pó, eu vou usar o pó da Letícia de Paula, hoje aqui com vocês, esse é o Foucault, na cor LP01, é um pó bem fininho, bem clarinho, e ele não vai alterar o tom aqui da minha pele, eu preciso que tudo fique muito natural, então eu vou vir aqui, ó, espalhando o corretivo, aí eu vou pegar o pó na esponjinha, ó, e vou soltar com a mão bem levinha, selando mesmo toda a pele, ó, não tem muito mistério aqui nessa hora, sim, gente, essa pele, ela é selada, por mais que parece estar vistosa e linda sem selar, ela é, e aí depois a gente vai usar um truque pra devolver o vício pra pele, que eu quase nunca uso nos vídeos com vocês, porque eu tenho dó de ficar usando, sendo que eu vou tirar a maquiagem, vou vir com um pincelzinho e vou esfumar, ó, tirando todo o excesso do pó dessa pele e também já aproveito pra selar aqui a parte do blush, do contorno, que eu ainda não havia selado, tá, gente, ó, olha que linda a pele, gente, base, corretivo, blush, bronzer, pó, hum, nossa, saudade de fazer uma pele bonita, porque os últimos vídeos eu acabei tudo bagunçada, que saudade, eu tava de usar esse contorno com vocês, eu fiz vários de vocês comprar, depois eu parei de usar, é esse contorno aqui, ó, gente, da Faint Beauty, ri ri, eu adoro esse contorno, eu só parei de usar porque ele tava repetitivo, coitado, e eu vou vir com um pouquinho dele aqui, gente, antes daquela dica pra devolver o vício pra pele, reaplicando um pouquinho desse bronzer, porque eu senti que depois que eu apliquei o pó, deu uma suavizada em tudo, então eu vou esfumar, ó, só um pouquinho, e assim, foto perde muita intensidade, então obviamente aquela foto tá editada, tem a edição, eu preciso devolver, por mais leve que eu quero, eu preciso devolver um pouco mais a tonalidade, ó, e também vou vir com blush, e na pegada desse blush, que também é bem clarinho, eu tenho esse que eu adoro, que é da Mari Maria, que é o Sunny Chicks, tá, esse é o tom flash, ó, eita, eu tava mostrando dentro do meio pra vocês e nem vim, sorry, aí eu vou vir aqui, ó, com um pouquinho dele, ele é bem fininho e bem delicadinho, ó, ó a diferença aqui que eu retoquei, eu vou retocar um pouquinho desse blushzinho também aqui, ó, ó, uh, perfeita, agora na sobrancelha, eu consigo ver uma sobrancelha bem, tipo, natural ali, não tem muita pigmentação de lápis, enfim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse algodãozinho aqui meu, ó, e vou tirar um pouco desse excesso de produto aqui da sobrancelha, né, de base, pó, enfim, pra poder devolver a cor da minha sobrancelha, aí, ó, também eu consegui pentear ela e não ficar aquela coisa meio esbranquiçada, lambuzada, já fica a dica, mas a sobrancelha tá preenchida, gente, não tá pesada, mas ela tá preenchida, dá pra ver que ela tá preenchida, né? Então eu vou pegar essa lapiseira aqui da Rubikissis, que é uma lapiseira retrátil bem fininha, e vou usar também o Grow Up Fix da Visela, que é esse gelzinho que fixa muito o pelo. Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou vir aqui, ó, e vou preencher bem de leve esse início, eu vi que a sobrancelha dela tá mais preenchida na basezinha e levemente no meio, ó, vou deixar algo mais levinho mesmo, assim, não vou ficar riscando muito, vou vir aqui já e vou dar essa esfumada, ó. Aí agora eu venho com o gelzinho em color, ó, e eu vou vir aqui e vou primeiro aplicar pra baixo, depois aplicar pra cima, ó, e vou deixar o meu pelo nessa direção aqui, mais lambidinho mesmo, que vocês sabem que eu não tenho tanto costume, mas não tão arrepiado, porque eu acho chique esse equilíbrio aqui, ó, na medida. E esse gel, ele é muito bom, ó gente, vou deixar assim, porque fica natural, mas fica equilibrado. Nos olhos eu consigo ver um efeito de gloss aplicado por cima da pálpebra ali, mas eu não vou aplicar porque não é tão usável, pra foto fica bonito, mas gente, vou fazer um olho usável. Eu vou usar esses dois blushes em chic, na cor 1 e na cor 3 de Visela, porque se eu usar, Amanda, mas se eu usar o mesmo facial, não vai pigmentar meu olho porque é muito clarinho, então eu preciso de um rosa um pouquinho mais intenso e se eu aplicar só esse vai ficar muito escuro. Dá pra usar a BT Velvet também, eu tinha um aqui, mas ia ficar muito pink, não é a ideia. Eu quero tudo meio monocromático, mas não tão pink, mais rosé. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o tom número 1 primeiro aqui, ó, no olho, ó, pra dar esse fundo de cor e ficar claro, porque se eu aplicar só esse, vai ficar escuro. E aí eu vou vir com esse, que é um pouco mais escuro e vou aplicar por cima, só pra trazer um pouco mais de cor. Fiz isso, agora eu vou vir e vou esfumar isso aqui em todo o olho, ó. Vou vir com o dedo porque eu acho que vai ser mais fácil, porque aí eu criei primeiro a base do tom e aí depois eu venho com a sombra selando, ó. Vai ficar algo mais leve, mais beauty, tipo, da foto mesmo. Não é pra ficar muito pigmentado, se eu viesse com o BT Velvet, eu acho que ia ficar muito pigmentado, dá pra ficar mais leve mesmo. Aí você pega aí todos os produtos que você tem em casa e bora criar maquiagem. Aí agora com um pincel bem fofinho, eu vou pegar um blush, porque eu vejo uma cintilância ali, eu vou pegar o orgasmo da Nars. É que vejam a diferença aqui, ó, gente, desse blush pra esse. Então pega um blush com um rosa mais fechadinho, vai ficar um pouco mais chique. Pode pegar aí, tem vários, tem o Glossy da Oceane, eu não tenho mais, mas ele é super parecido, ele é lindo. Quem aí tem esse tom? Olha só como vai ficar bonito aqui. E agora eu venho selando tudo aqui com esse blush. Blush tem uma pigmentação mais suave do que sombra. Se você for pegar sombra de paleta, eu até pensei em pegar aqui que eu tinha algumas paletas, enfim. Só que, gente, paleta pigmenta demais, então não fica algo tão leve. E o legal de fazer esse estilo de olho aqui, ó, que ele é único de um tom, é realmente isso, ficar um tom mais claro, sem criar tanto contraste. E aí fica bem beauty, dá em todo formato de olho. Eu até vou dar uma alongadinha aqui, ó. Gente, fica chique. Então, olho profundo, olho gordinho, é tipo um smoke monocromático, que você faz em toda a pálpebra. Eu amo. E ali na foto, no caso, tem um gloss por cima, então fica aquele efeito molhado, vinil. Eu não vou aplicar o gloss, tá? Essa parte eu vou pular, não vai ficar idêntico, porque não fica confortável, fica acumulando, fica melado, e tudo mais. Não tava gravando, não é possível, não é possível. Tem que tirar o batom e fazer de volta. Parabéns, nota 10. Vamos para os lábios que eu já tinha feito e não tava gravando? Então, gente, eu vejo que ali na foto tem um contorninho marrom bem de leve. Eu limpei aqui a boca, tirei excesso de produto, e eu vou usar esse tom aqui da linha Lady Bold da Too Faced, que é o tom Badass. Ele não é um tom de marrom muito escuro e nem muito claro, pro meu tom de pele ele fica exatamente na minha cor, ele fica um marronzinho mais neutro. Então, use aí um marrom que fique mais neutro na sua pele. Ó, não cria tanto contraste, tá vendo? Vou contornar aqui todo o meu lábio com ele. E agora eu vou vir com o blush da Bisela, o mais escuro, e vou passar aqui, ó, em todo o lábio pra remeter o tom que a gente usou em cima, e vou passar também um pouquinho do número 1, o mais clarinho, ó, pra ficar bem harmônico, ficar monocromático. É que eu gosto de fazer, vou esfumar tudo, obviamente. E aí eu vejo que na foto não é um gloss com brilho, é um gloss com efeito de gloss, com aquele efeito vinil, transparente. O único gloss transparente que eu tenho aqui na minha coleção é esse aqui, que é um duo do POD Delas com quem disse Berenice, que é esse lado aqui que ele tá sujo, mas vai dar certo, porque eu já apliquei e deu certo. Ó, então vou passar aqui por cima, e olha que lindo, fica só o brilho do gloss, nesse batom, nesse combo de contorno e blush. Ó, pensa aplicar aqui nos olhos, ia ficar aquele efeito gloss, bem vinílico. E esse é o resultado final da maquiagem, gente. Quem aí usaria? Gente, eu usaria muito essa make pra um casamento de dia, pra uma festa de 15 anos, algo na praia também, porque fica monocromático, fica fresh. Então, às vezes, se você tem algum evento, opte por essa combinação, que é uma combinação monocromática, e use produtos faciais nos olhos, igual eu usei blush hoje, porque pigmenta de uma forma mais leve. Quando a gente usa sombra, fica muito pesado. Então, quando você quer algo translúcido, mas com cor, eu usaria blush, contorno, às vezes, fazer até um esfumado monocromático marrom, uso bronzer, que fica mais sutil do que usar sombra de fato. Já fica essa dica aqui pra vocês. E agora, pra finalizar essa pele, deixar ela ainda mais glow, mais linda, mais beauty, igual a da foto, eu vou vir com bruma. Essa era a dica final que eu queria falar pra vocês. Eu vou usar a Blank Ultra Fix, que é a minha bruma. Vou borrifar bastante aqui em todo o rosto. Hum, e pronto. Olha isso. Olha como mudou. Como ela trouxe viço pra pele. Quando eu desenvolvi essa bruma, eu pensei basicamente nisso. Porque se fosse muito fixador, ia ser aquela bruma que eu não posso aplicar muito, e fica grudento, e fica oleoso ao longo do dia. Essa bruma não. Você pode retocar várias vezes, ainda mais você que tem a pele seca, que vai craquelando. Você pode aplicar, porque ela traz esse viço, essa hidratação. Amanda, mas ela fixa, ela também fixa, ela tem formador de filme na composição, mas não é aquele grudge excessivo. Então, ela traz muito viço. Quem sente que a pele craquela muito, essa bruma é ideal pra fazer esse tipo de preparação de pele, onde fica mais glow, mais viçosa, pele madura, porque ela traz muito viço mesmo, ela devolve. Olha isso. Olha como a pele faz até o olho, ficou mais glow, ficou tudo mais sutil. Então, eu amo aplicar a bruma, só tenho dó de ficar usando em vídeo, eu acabo nem usando, porque eu tiro muito a maquiagem, mas a Blank Ultra Fix é maravilhosa. Inclusive, tá com a promoção lá no site, comprando dois produtos, vocês ganham todo. Vale lembrar. Vou dar um zoom, só pra mostrar a pele, o resultado final aqui pra vocês. Olha isso, gente. Nossa, depois da bruma fica, parece que tudo acende, né, tira aquele acabamento mate. E olha como a pele fica com um acabamento meio Photoshop. Realmente parecido com o da foto, não é igual, né, gente, porque a foto tá tratada, mas ficou linda, vai dizer que eu não arasei, hein? Ó, então quem gosta de tutorial, deixa muito like, comenta aqui, porque é um estilo de vídeo que o YouTube não entrega. O que mais viraliza é vídeo testando lançamento, enfim. E aí, pra eu entender que vocês gostam, a plataforma entender que vocês gostaram também desse vídeo, é os comentários, os likes, enfim, tudo que vocês interagem aí durante o vídeo, o YouTube, o robô do YouTube entende que vocês gostam do conteúdo. Gente, eu achei belíssima essa pele, eu amei fazer esse tutorial hoje. O que vocês acharam? Então é isso, gente, essa é a minha maquiagem, o tutorial de hoje, maquiagem, maquiagem com acabamento profissional, Photoshop, em casa, e eu quero ver vocês fazendo o curso, hein, quem vai ser a minha aluna, eu já quero saber. me marca que tá assistindo, eu quero ver vocês, minhas alunas, vai ter encontro, eu vou poder conhecer vocês, então eu quero repostar todo mundo, gente. Enfim, vou deixar o link do curso aqui, quem quiser aproveitar, quem tava guardando ele, já vem, lançou hoje, tá? Lançou hoje o curso, literalmente hoje. Quem usaria essa maquiagem, hein? Quero saber, gente, tô gata, né? Linda, realça qualquer beleza, gente, façam que vocês vão arrasar, tentem reproduzir esse tutorial, também me marca quando reproduzir, enfim, Um mega beijo e até os próximos vídeos. Tchau!